Então, o parlamentar deve prestar conta aos seus eleitores, prestar conta à população. E fico feliz porque aqui, nessa Unidade Básica de Saúde, é fruto de uma emenda nossa que destinei para a compra dos equipamentos, da mobília, que também é da Unidade Básica de Saúde. Aqui houve uma ampliação, uma reforma, fruto também do trabalho do nosso profeta e a gente juntou esforços para que isso pudesse acontecer. Depois nós vamos lá para Canaviena, nós vamos entregar mais equipamentos também, fruto de emendas, fruto dessa parceria. E dizer que em 2017, meu querido Florentino, destinei 240 mil para equipamentos das Unidades Básicas de Saúde, que foi paga, não é, prefeito? Depois vem mais emenda de bancada, no valor de 200 mil, que também já foi pago. Depois vem 2018, emenda de bancada novamente, mais 100 mil, que o nosso prefeito foi lá e solicitou. Solicitou, ainda vai sair, né? 2019, para a saúde, para a saúde aqui do município, equipamento, que é uma picape, né? No valor de 120 mil, já está recoprada, né? Mas não deu para entrar na saúde, né? Tá bom. Então, só para que vocês tomem ciência, né? Conhecimento, então vem mais uma picape aqui para ajudar, né? Isso, secretário aqui para a equipe da saúde do município. E ainda vem mais uma van. Ainda tem mais coisa aqui. Ainda tem mais coisa que não está no relatório. Não corre a bolha, né? E 2019, olha, vem um ônibus escolar para os nossos alunos. No valor de 189 mil e 900 reais. E vem mais, não acabou, não? Ainda vem mais emenda de bancada para dormir. E 2019, isso aqui é para a saúde, não? É para a saúde, né? A educação vem o ônibus escolar, né? Todo adaptado. Olha aí, anunciei aqui o ônibus escolar, né? Então, somando tudo, não é? Nós chegamos a 1 milhão e 49 mil reais de renda parlamentar para o município de Canambiello. Dizer que, me pediram aqui para avisar que, deixa eu ver aqui, que a primeira parcela custeada pelo governo da reforma do colégio Mariano José Roberto, onde a obra irá começar em 15 de junho, o valor da primeira parcela. Ele está dizendo que pagaram aqui o valor da primeira parcela. Coisa estranha, não? Mariano José Roberto. Enfim, vai começar uma reforma aqui, não é? Ou já começou a reforma? Ah, iniciar as obras. Já está em conta, né? Está certo. Olha, coisa boa. Reforma da escola também, né? Mas vai receber, porque tem que terminar a reforma da escola, não é? Então, não é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Eu anunciar essas coisas boas, não é? Reforma da escola, equipamento para as unidades básicas de saúde, ônibus escolar, custeio, porque não é barato não, não é, prefeito? Para manter, tudo bem, o problema não é você construir, o problema é você manter com a qualidade que a população precisa. Olha aí, olha aí, tchus, estou dizendo que ele não para de pedir aqui, ó. Mas, bom, até o prefeito é ser atuante, né? Então, era isso que eu queria dizer para vocês, deixe meu abraço, reafirme o meu compromisso de continuar trabalhando, porque ainda tem mais, não é? O mandato, fui reeleita, ainda nós temos aí, o quê? Mais três anos aí, três anos e meio, não é? Para a gente continuar mandando aí mais recursos aqui para Canavieira e aqui para o nosso povoado de Vazia Grande, tá bom? Grande abraço, que Deus nos abençoe e parabéns por mais essa contínua. Gostei. Porque nesse momento se desfaz...